O Ministério Público de Santa Catarina está apurando atos de improbidade administrativa na Casam. Karina Acop está de volta, tem as informações. O que está sendo apurado, Karina? Então, Marta, o Ministério Público de Santa Catarina abriu este inquérito para apurar casos de improbidade administrativa na Casam depois que a companhia informou que a sindicância interna que eles haviam aberto lá para apurar o caso com relação àquele desastre que aconteceu em janeiro de 2021 lá na Lagoa da Conceição apontou, então, que não haviam culpados. Então, o Ministério Público abriu este inquérito no último dia 10 para entender por que deste arquivamento e o que levou a Casam a considerar não haver culpados com relação àquele caso. Esse tema, inclusive, foi abordado pela coluna Bom Dia do nosso colega Diogo de Souza depois que o Tribunal de Contas do Estado pediu informações dessa investigação por parte da Casam, que terminou aí sem apontar responsáveis. Inclusive, na abertura do inquérito por parte do Ministério Público de Santa Catarina eles citam, inclusive, essas informações que estavam lá na coluna Bom Dia do Diogo de Souza. Segundo a Casam, informou por meio da assessoria de imprensa eles já foram notificados pelo Ministério Público de Santa Catarina da abertura deste inquérito e, por enquanto, eles só estão encaminhando para o Ministério Público uma cópia desta sindicância, pois foi somente isso até agora que o Ministério Público de Santa Catarina solicitou, a cópia da sindicância interna feita pela Casam. Vale a gente lembrar que esse caso aconteceu lá na Lagoa da Conceição no dia 25 de janeiro de 2021, quando a Lagoa de Evapo e Infiltração rompeu atingindo mais de 70 casas, deixou muitos moradores afetados principalmente das ruas próximas ali do entorno dessa Lagoa de Evapo e Infiltração e afetou diretamente as águas da Lagoa da Conceição trazendo um impacto bastante significativo naquele local. Então, na época, a Casam abriu, então, uma sindicância interna para apurar aí possíveis responsáveis com relação a esse rompimento e agora acabou, então, arquivando essa sindicância interna porque apontou que não havia culpados. O Ministério Público, então, abrindo este inquérito para entender por que desse arquivamento e o que levou a Casam, então, a entender que não há culpados ou responsáveis com relação àquele caso. Com certeza, a gente vai seguir acompanhando aí o desenrolar deste inquérito por parte do Ministério Público e também as conclusões que vai chegar o Ministério Público de Santa Catarina. Volto com vocês aí no estúdio.